O Notícias de Coimbra continua a acompanhar este primeiro dia de matrículas aqui na Universidade de Coimbra e estamos com uma história, com a história de Diogo Peixeiro. Ele tem 21 anos, foi dito à mãe, Susana Marques, que este menino nunca iria aprender nem a ler nem a escrever, mas este ano entra em direito. Falamos de Diogo. Diogo, como é que foi receber essa notícia que tínhamos entrado em direito? Foi ótimo, foi maravilhoso. Eu já estava a contar, mas foi uma notícia ótima. Como é que foi fazer esse percurso? O Diogo estudou na Escola Fernando Namora em Condeixa, faz também o percurso na Escola Amarela em Condeixa. Como é que foi fazer esse percurso ali na Escola e quando é que soube que queria direito? Foi a partir do nono ano quando escolheu Humanidades? Sim, mais ou menos, mais ou menos a partir do nono ano, por essa altura. Eu sempre fui muito bom a decorar e esta área é muito isso, é muito de decorar, é muito de estudar e decorar as matérias. Daí eu ter escolhido o direito porque é onde eu tenho mais facilidade. Onde tens mais facilidade? No decorar, no perceber, no ler e perceber logo as coisas. Tu tens a noção que mostras aqui, a quem nos está a ver no Notícias de Coimbra, que não há limites. Sim, sim. Tu és um exemplo para as pessoas que não há limites, tens a noção disso? Sim. Como é que é? Vamos ter um bom advogado? O que é que vamos ter um bom jurista porque afinal não há limites? Eu vou trabalhar para isso, amor. Eu vou trabalhar para que sim. Eu acho que ao longo da tua vida tu tens trabalhado para mostrar precisamente isso. Sim, tenho. Olha, vou aqui falar... Mas tenho tentado. Tens tentado. E a humildade também é uma característica. Tentado. Eu vou agora falar aqui com a mãe, com a Susana. Susana Marques, quando lhe disseram que o seu filho nunca iria aprender a ler nem a escrever, foi assim uma bufatada que uma mãe poderá levar. Mas não desistiu? Não, nunca desistia. Aliás, eu nunca acreditei que isso, como o filho, não iria aprender a ler nem a escrever. E eu e o meu marido lutámos sempre, sempre. E a prova disso está aqui. A prova disso estava no domingo, quando aquele telefone tocou. E o meu marido estava no telefone a dizer que ele estava colocado em Coimbra, na faculdade de Direito. Como é que foi a receber essa notícia? Foi aos gritos e a abraçá-lo. E eu tenho o maior orgulho deste menino. Este menino é a prova viva de que o céu é o limite, que não há limites. Mas também há um grande esforço por parte de toda a família. Sim. Há um esforço enorme da nossa parte, mas há um esforço desumano por parte do Diogo para mostrar que ele é capaz. Porque o Diogo tem que estudar o triplo de qualquer outro aluno. O Diogo tem que se esforçar três vezes mais, porque o Diogo, além de não ver bem, o Diogo também tem muitas dificuldades a captar algumas das matérias. E queriam desistir dele logo ao princípio. E nós nunca desistimos. E é preciso ele também ter uma força de vontade muito grande e nunca se ter revoltado. porque nós também, eu não sei explicar, mas... Se revoltaram. Sim. E ele nunca se revoltou connosco. Nós todos os dias, enquanto os outros brincavam, ele estudava. Ele tinha fisioterapia, chegava à casa, estudava, enquanto os outros estavam a brincar. E ele nunca nos virava às costas, nunca virava má cara. E a prova disso é que ele é um lutador. É um gigante ter... A família também ajuda, não é? Porque temos o pai e a mãe, mas depois também temos uma família, avós, temos tudo ali por trás. Sim. Nós temos que lhe agradecer a todos os nossos amigos que nos acompanham e a todas as pessoas que acreditaram nele. As barreiras, as barreiras que ainda existem aqui na Universidade, já foram falar porque neste momento o Diogo está na cadeira de rodas para assistir a aulas. O que é que vos foi dito? Nós, até agora, quando fomos contactar a Universidade, disseram-nos que até ele ser aluno não nos podiam dizer nada, que agora é que a partir de agora é que íamos ver, mas à partida na faculdade disseram que não haveria problema. A partir de hoje é que eu vou tentar saber de tudo, de o que é que vai poder existir, porque enquanto eu cá vim e o que me disseram é que só a partir do momento é que ele fosse aluno é que me poderiam dar qualquer informação. Hoje é que eu vou saber o que é que... O que é que me espera? O que é que espera? E a partir de agora? Alguém tem que o vir trazer e levar. Como é que vamos fazer isso? Mais um sacrifício. A minha vida a partir de hoje vai mudar radicalmente. Não faço a mínima ideia. Eu vou ter que o trazer, vou ter que o buscar. Falamos de uma mãe que está empregada. Estou de baixa neste momento porque cada vez que o Diogo está de férias, eu vou para casa. Mas está a trabalhar e eu sei que trabalha com crianças. Trabalho na Santa Casa da Misericórdia de Condeixa. Tem que pedir baixa para ficar com o Diogo quando ele não tem aulas, mas a partir de agora há que vê-lo trazer a Coimbra porque ele não está em Condeixa. Sim, mas eu também tenho que agradecer porque há 21 anos que a Santa Casa da Misericórdia de Condeixa tem sido um apoio extraordinário porque sempre que o meu filho precisa, eles nunca me negaram nada e eu sempre pedi a Santa Casa, sempre esteve ali para mim. Ô Diogo, já alguma vez pegaste-te num microfone? Já. Já? Então, mas olha, vais pegar pela segunda vez e vais agradecer a quem tu quiseres e mandar beijinhos lá para casa. Pode ser? Então vai. Exato. Então vai. Vamos lá. Eu vou sair daqui. Vai lá. Eu queria agradecer primeiro que tudo à minha mãe e depois ao meu pai que sempre me ajudou muito e sempre se dedicou muito a mim. Mas também ao resto da família. Mas principalmente o agradecimento é para o meu pai e para a minha mãe. Obrigado.